Na segunda semana nacional do júri de Terezina, 35 processos serão julgados. Uma média de sete sessões diárias a fim de que se esclareça todos os pontos necessários para a conclusão de processos. Segundo a juíza Zilná Coutinho, da segunda vara do Tribunal do Júri de Terezina, a seleção feita tomou como base os processos mais antigos e aqueles em que o acusado está preso. Entre os 35 processos em julgamento, o mais antigo é de 1999. Que é de dar a resposta ao cidadão que espera o julgamento de um processo dentro de um espaço razoável, que a gente já não pode considerar razoável, que um processo tramite desde o ano de 1999 e ainda hoje não tenha sido julgado, não tenha chegado ao resultado final. Então, este esforço desta semana nacional do júri popular tem exatamente esse objetivo. Entre os processos levados a júri popular, podemos citar o julgamento do crime do palhaço, presidido pelo juiz Luiz Henrique Moreira Rego. O Austin Barro e Silva ganhou popularidade ao ser acusado de matar a ex-companheira e estudante Kaysi Elane Lima de Souza. De tão conhecido o caso, hoje virou tema de documentário em fase de produção. O julgamento de Washington, que começou às 8 horas da manhã, promete entrar pela noite. Para as juízas e o NACoutinho, em alguns casos as horas podem até se estenderem. Porém, reduzir o número de processos é fundamental, tanto para as famílias, para o Tribunal do Júri e para o Estado do Piauí. A cada edição do evento, o balanço das atividades realizadas é sempre positivo. Eu vejo que antes, quem não acreditava no resultado do trabalho, já passou a acreditar. E eu acho que até que a gente consiga colocar em dias todos os processos que aqui tramitam, eu acho que muitas outras semanas ainda necessitariam de ser realizadas para que a gente pudesse, de fato, coacionar essa demanda processual que ainda se encontra retida nesta unidade judiciária.